Música Suba até vós, ó Deus, o nosso sacrifício Pela intercessão da Virgem Maria Suba até vós, ó Deus, o nosso sacrifício Pela intercessão da Virgem Maria Ó Senhor, ouve a minha justa causa Escutai-me e atendei o meu clamor Inclina-me o vosso ouvido a minha prece Pois não existe falsidade nos meus lábios Suba até vós, ó Deus, o nosso sacrifício Pela intercessão da Virgem Maria Protegei-me qual dos olhos a pupila E guardai-me a proteção de vossas asas Longe dos ímpios violentos que me oprimem Dos inimigos furiosos que me cercam Suba até vós, ó Deus, o nosso sacrifício Pela intercessão da Virgem Maria Amém 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 Amém